CAPÍTULO II. DA HIERARQUIA E DA PRECEDÊNCIA MILITAR Artigo 8º. Hierarquia militar é a ordem e a subordinação dos diversos postos e graduações que constituem carreira militar. § 1º. Posto é o grau hierárquico dos oficiais, conferido por ato do chefe do Governo do Estado. § 2º. Graduação é o grau hierárquico das praças, conferido pelo Comandante-Geral da Polícia Militar. Artigo 9º. São os seguintes os postos e graduações da escala hierárquica. Inciso 1º. Oficiais de Polícia. A Línea A. Superiores, Coronel, Tenente-Coronel e Major. A Línea B. Intermediários, Capitão. A Línea C. Subalternos, 1º Tenente, 2º Tenente. Inciso 2º. Praças especiais de polícia. A Línea A. Aspirante a Oficial. A Línea B. Cadetes do último ano do curso de formação de oficiais e alunos do curso de habilitação de oficiais. A Línea C. Cadetes do curso de formação de oficiais dos demais anos. Inciso 3º. Praças de polícia. A Línea A. Subtenentes e Sargentos. Subtenente. Primeiro Sargento. Segundo Sargento. A Línea B. Cabos e Soldados. Cabo. Soldado de primeira classe. Soldado de segunda classe. Recruta. Parágrafo único. Para os fins deste artigo, o cadete do último ano do curso de formação de oficiais tem precedência funcional em relação ao aluno do curso de habilitação de oficiais. Artigo 10. Aos postos e graduações de que trato o artigo anterior será acrescida a designação PM, Polícia Militar. Artigo 11. A precedência hierárquica é regulada. Inciso 1º. Pelo posto ou graduação. Inciso 2º. Pela antiguidade no posto ou graduação salvo quando ocorrer precedência funcional, estabelecida em lei ou decreto. Parágrafo único. O aspirante a oficial frequentará o círculo dos oficiais subalternos. Artigo 12. A antiguidade de cada posto ou graduação será regulada. Inciso 1º. Pela data da promoção ou nomeação. Inciso 2º. Pela prevalência dos graus hierárquicos anteriores. Inciso 3º. Pela data de praça. Inciso 4º. Pela data de nascimento. Parágrafo único. Nos casos de nomeação coletiva mediante concurso, de declaração de aspirante a oficial e de promoção a terceiro sargento, a cabo e a soldado de primeira classe, prevalecerá, para efeito de antiguidade, a ordem de classificação obtida no concurso ou curso. Artigo 13. Serão organizados anualmente almanacos da Polícia Militar, contendo a relação nominal de oficiais, aspirantes a oficial e graduados da ativa, distribuídos pelos respectivos quadros, de acordo com a antiguidade dos postos e graduações. Parágrafo 1º. Os quadros serão organizados da seguinte forma. Inciso 1º. Oficiais da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar, o PM e barra BM. Inciso 2º. Oficiais de Saúde da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar, os PM e barra BM. Inciso 2º. Inciso 3º. Praças da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar, o PM e barra BM. Inciso 4º. Praças Especialistas da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar, o PM e barra BM. Inciso 5º. Oficiais Capelães da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar, o Qoq e Pol. PM e barra BM. Parágrafo 2º. O ingresso no quadro previsto no inciso 1º do parágrafo 1º dar-se-á, no posto inicial da carreira, após aprovação em curso de formação de oficiais específico, definido pela Instituição Militar, e o cumprimento do período de estágio na graduação de aspirante oficial. § 3º. O ingresso no quadro previsto no inciso 2º do parágrafo 1º dar-se-á, no posto de segundo tenente. § 4º. O ingresso nos quadros previstos nos incisos 3º e 4º do parágrafo 1º dar-se-á, na graduação de soldado de segunda classe, mediante realização de curso de formação específico, definido pela Instituição Militar. § 5º. Ficam instituídos os quadros de oficiais complementares da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar, COC-IPM e barra BM, e de oficiais especialistas da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar, COC-IPM e barra BM. § 6º. Os quadros previstos no § 5º serão preenchidos por militares pertencentes aos quadros previstos nos incisos 3º e 4º do parágrafo 1º, respectivamente, mediante aprovação no curso de habilitação de oficiais, CHO. § 7º. Os militares aprovados no CHO que se refere o § 6º ingressarão no posto de segundo tenente e poderão ser promovidos, na ativa, até o posto de capitão. § 8º. Poderão concorrer ao CHO os subtenentes, os primeiros sargentos e os segundos sargentos que tenham, no mínimo, 15 anos e, no máximo, 24 anos de efetivo serviço na Instituição Militar Estadual até a data da matrícula. § 9º. Revogado. § 10º. O número de vagas para o CHO do COC e do COI será definido pelo Comandante-Geral da Instituição Militar. § 11º. O aluno aprovado no CHO terá seu nome incluído no almanac no posto de segundo tenente, segundo a ordem de classificação geral no curso, obtida por merecimento intelectual. § 12º. O aluno do CHO reprovado, desligado ou com impedimento à promoção retornará ao seu grau hierárquico anterior, não computando esse tempo para fins do artigo 183 e dos parágrafos 1º e 2º do artigo 187 desta Lei. § 13º. Os militares pertencentes ao CUS PM barra BM, ao COI PM barra BM e ao QPE PM barra BM poderão ser aproveitados na atividade fim das instituições militares estaduais em circunstâncias especiais ou extraordinárias. § 14º. O ingresso no quadro previsto no inciso 5º do § 1º dar-se-á, no posto de segundo tenente, após conclusão de estágio de adaptação definido pela instituição militar, observado o disposto no artigo 5º desta Lei, com exceção das exigências a que se referem os incisos 4º e 6º do caput desse artigo. § 15º. Os militares que ingressarem no COQUIPOL PM, BM poderão ser promovidos, na ativa, até o posto de capitão. CAPÍTULO 3º. DA FUNÇÃO POLICIAL MILITAR Artigo 14. Função policial militar é exercida por oficiais e praças da Polícia Militar, com a finalidade de preservar, manter e restabelecer a ordem pública e segurança interna, através das várias ações policiais ou militares, em todo o território do Estado. Artigo 15. A qualquer hora do dia ou da noite, na sede da unidade ou onde o serviço exigir, o policial militar deve estar pronto para cumprir a missão que lhe for confiada pelos seus superiores herérquicos ou impostos pelas leis e regulamentos. Legenda por Sônia Ruberti